O Filho do Ipiranga, as margens básicas de um povo herói com grado returbante E o sol da liberdade, vários fúgitos, brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Filho dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seu, ó liberdade, desafio o nosso peito a própria morte Ó pátria básica, ó pátria, salve, salve, Brasil Sonho intenso, raio fêmea, de amor e de esperança a terra desce Se o formoso céu visor e límpido, a imagem do cruzeiro esplandece Te vende pela própria natureza, és verda, és forte, envolve do cruz E o teu futuro espesa, grandeza, terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil com pátria amada Dos mil, és tu Brasil com pátria amada Dos mil, és tu Brasil com pátria amada dass loIs más Explain Seng Música 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 Podemos sentar Convido, sua excelência, o nosso decano no plenário, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, o mais antigo, aqui presente, e sua excelência, o senhor ministro Nunes Marques, mais modernos, para juntos conduzirem o empossando ao plenário. Música 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 Convido, sua excelência, o senhor doutor André Luiz Almeida Mendonça, a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Música Prometo, bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Solicito ao senhor diretor-geral que leia o termo de posse. Termo de posse de sua excelência, o senhor doutor André Luiz de Almeida Mendonça, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2021, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, tomou posse e entrou em exercício, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República, sua excelência, o senhor doutor André Luiz de Almeida Mendonça, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi nomeado por decreto de 2 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial da União, no mesmo dia, com base no artigo 84, inciso 14 da Constituição Federal. Para constar, lavou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais membros da corte, pelo senhor procurador-geral da República e por mim, Edmundo Veras dos Santos Filho, diretor-geral da Secretaria. Obrigado. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro André Luiz de Almeida Mendonça. Convido os ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques a conduzirem o novo ministro a ocupar o seu lugar na bancada. Aplausos. 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 Podemos nos sentar. Senhoras e senhores autoridades presentes, a liturgia de posse do Supremo Tribunal Federal, ela é simples e não comporta discurso. Nada obstante, assim, a solenidade do Supremo Tribunal Federal, gostaria apenas de destacar alguns dados pessoais e profissionais para declarar as boas-vindas ao novo ministro André Mendonça, que vai adotar esse nome na qualidade integrante da Corte. Sua Excelência, nascido em Santos, aos 27 de dezembro de 72, é casado com o Janei, pai de dois filhos aqui presentes, Daniela e Luiz Antônio. Doutor em Direito na Universidade de Salamanca, com título reconhecido na tradicional Universidade de São Paulo, é professor universitário no Brasil e no exterior. Por quase 22 anos, foi membro da Academia Geral da União, instituição que chefiou por duas vezes, bem como foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Seja muito bem-vindo, ministro André Mendonça. Eu queria, seguindo o protocolo, agradecer a presença das seguintes autoridades. Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil, o Sr. Jair Messias Bolsonaro. Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, o General Hamilton Mourão. Presidente do Senado Federal, o Senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os senhores senadores da República. Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todos os senhores deputados. Ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministro Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministro Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça. E isso, sua Excelência, ministro Marco Aurélio. Cumprimento ainda a Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, na pessoa de quem estendo os cumprimentos a todos os membros do Ministério Público. Também agradeço a presença de sua Excelência o Presidente Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, da pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste tribunal. Presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Luiz Carlos Gomes Matos, na pessoa de quem cumprimento os presidentes dos tribunais militares. Presidente do Tribunal Superior de Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste tribunal. Ministro de Estado, chefe da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros de Estado. Advogado-Geral da União, ministro Bruno Bianco Leal. Defensor Público-Geral, doutor Daniel De Macedo. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, na pessoa de quem cumprimento os senhores advogados. Vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantes, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste tribunal. Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, na pessoa de quem cumprimento os presidentes das associações e institutos da magistratura. Presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira, bispo Samuel Ferreira, na pessoa de quem cumprimento todos os líderes religiosos aqui presentes. Primeira-Dama do Brasil, senhora Michele Bolsonaro, esposa do Impossando, senhora Janaina Eliates de Mendonça, na pessoa de quem cumprimento todos os familiares e amigos do Impossando. Senhoras e senhores, cumprida a finalidade desta posse, eu declaro encerrada esta sessão solene e solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a saída dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e das demais autoridades que compõem a mesa, bem como dos familiares do Impossado. Em atendimento às orientações da Organização Mundial da Saúde e com medida preventiva à propagação da Covid-19, informo que não haverá fila de cumprimento ao novo ministro. É encerrada a sessão. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto